É hoje que a gente combinou, vamos nos encontrar Às 20 horas eu te espero no mesmo lugar Vou te levar pra namorar, ficar comigo Que tal jantar à luz de velas, tomando um bom vinho? É hoje que eu vou vendar seus olhos, vou te sequestrar Deixei recado pros seus pais pra não preocupar Que eu cuido de você com muito carinho Reservei nossa pernoite amanhã cedinho No café da manhã vou dizer, você vai casar comigo Reggae! É hoje que a gente combinou, vamos nos encontrar Às 20 horas eu te espero no mesmo lugar Vou te levar pra namorar, ficar comigo Que tal jantar à luz de velas, tomando um bom vinho? É hoje que eu vou vendar seus olhos, vou te sequestrar Deixei recado pros seus pais pra não preocupar Que eu cuido de você com muito carinho Reservei nossa pernoite amanhã cedinho No café da manhã vou dizer, você vai casar comigo É hoje que eu vou vendar seus olhos, vou te sequestrar Deixei recado pros seus pais pra não preocupar Que eu cuido de você com muito carinho Reservei nossa pernoite amanhã cedinho No café da manhã vou dizer, você vai casar comigo Você vai casar comigo Valeu!